Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Em nossos encontros anteriores, bem como no livro O Legado de Allan Kardec, fizemos uma análise do artigo Uma Infâmia, escrito por Henri Sousa e publicado no jornal Le Espiritisme em 1884. O artigo Uma Infâmia é a primeira denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E qual foi a reação da Sociedade Anônima diante dessa denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo? Conforme já estudamos, a Sociedade Anônima publicou silenciosamente a quinta edição, revista corrigida e aumentada em 1872. Em outras palavras, a Sociedade Anônima sequer deu uma explicação sobre as mais de 100 modificações introduzidas na quinta edição com relação ao texto que Allan Kardec havia depositado legalmente e publicado nas quatro primeiras edições da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. No entanto, diante dessa denúncia pública, escrita por Henri Sos, a Sociedade Anônima, 12 anos depois de ter publicado a quinta edição, rompeu o silêncio. Em resumo, a reação da Sociedade Anônima se caracterizou por uma negação exaltada, apesar da evidência dos fatos e por atitudes intimidatórias contra aqueles que denunciaram a adulteração. Então, em sua resposta publicada na Revista Espírita, de 15 de dezembro de 1884, a Sociedade Anônima, em lugar de esclarecer objetivamente a verdade, o que ela fez. A Sociedade Anônima se valeu da estratégia de se defender atacando. A Sociedade Anônima atacou não somente Henri Sos, mas também outros membros da União Espírita Francesa e a própria instituição. E, além disso, a Sociedade Anônima tentou intimidar a União Espírita Francesa ao tomar medidas para que fosse expedido um mandado judicial contra Gabriel Delane, que era o responsável pelo jornal Le Espiritisme. Mas, ainda mais grave foi o fato de que a Sociedade Anônima expressamente faltou a verdade. A Sociedade Anônima expressamente mentiu ao afirmar que a obra A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, foi revista, corrigida e aumentada por Allan Kardec na quarta edição. E está aprovado de maneira categórica por documentos oficiais franceses e pelos próprios exemplares da obra que Allan Kardec publicou somente quatro edições e todas elas com o mesmo conteúdo. A quarta edição, portanto, tem o mesmo conteúdo, sem modificação, das três edições anteriores. Allan Kardec não revisou, não corrigiu, não aumentou a obra na quarta edição, conforme sustentou a Sociedade Anônima. Além disso, nós devemos sempre recordar, conforme já estudamos no livro legal de Allan Kardec e em outros vídeos desta série, que a quinta edição, revista, corrigida e aumentada, que é a primeira edição modificada da obra, contém erros doutrinários, inclusive passagens de caráter supersticioso, que constitui, pelo menos, fortes indícios de que a autoria da quinta edição não corresponde a Allan Kardec. Então, em lugar de esclarecer a verdade, por fidelidade à doutrina espírita e por respeito a Allan Kardec, o que os representantes da Sociedade Anônima fizeram? Eles se uniram para proteger seus interesses e os interesses da instituição, tentando impor ao movimento espírita uma versão falaciosa, mentirosa. A Sociedade Anônima apoiou-se nos depoimentos do tipógrafo Rouge. Rouge foi o tipógrafo que imprimiu as cinco primeiras edições da obra. E também no depoimento de Armandellian. E quem era Armandellian? Nós já falamos de Armandellian, também já estudamos sobre ele no livro Legal de Allan Kardec. Armandellian foi secretário de Allan Kardec e dirigente da Sociedade Anônima. Além disso, Armandellian mantinha vínculos com Leymarie, pelo menos na década de 1860. E quando, em 1871, Leymarie decidiu deixar seus cargos na Sociedade Anônima, foi Leymarie a pessoa convidada para o substituir. A declaração de Delian baseou-se unicamente na sua palavra. E por quê? Porque Delian não tinha provas para apresentar, já que suas principais afirmações se opunham à evidência dos fatos. Eram mentirosas, lamentavelmente, né? Eram falsas. Delian afirmou que Allan Kardec introduziu modificações na quarta edição. E como vimos, está provado que o conteúdo da quarta edição é igual ao conteúdo das três primeiras edições. Em suma, Delian desempenhou o lamentável papel de faltar a verdade em apoio à versão falaciosa, mentirosa da Sociedade Anônima, né? Então, em resumo, para que possamos entender a posição da Sociedade Anônima diante da denúncia pública de adulteração. A versão da Sociedade Anônima e de Delian, que estavam aí coordenados, era de que Allan Kardec publicou, durante a sua existência física, a edição Revista Corrigida e Aumentada, que, segundo eles, era a quarta edição. Mas essa versão da Sociedade Anônima e de Delian é claramente refutada pelos documentos oficiais dos Arquivos Nacionais da França, da Biblioteca Nacional da França e pelos próprios exemplares das quatro primeiras edições da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Observemos que nem a Sociedade Anônima, nem mesmo Delian chegaram a alegar que a Sociedade Anônima tinha modificado o texto depositado legalmente e publicado por Allan Kardec mediante a introdução de alterações supostamente deixadas por Allan Kardec. Nem mesmo a Sociedade Anônima, nem Delian se valeram desse argumento. Então, constatamos que os membros da Sociedade Anônima e Delian tentaram impor uma versão falaz, mentirosa sobre a adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E para que isso? Para proteger seus interesses e os da instituição, em lugar de cumprirem com o dever que lhes cabia de serem fiéis ao legado de Allan Kardec. Bem, podemos fazer muitas reflexões sobre esses fatos históricos. Se a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, não tivesse sido adulterada, a Sociedade Anônima e Delian não teriam mentido, afirmando que Kardec modificou a obra na última edição que ele publicou, ou seja, na quarta edição. Mentiram para esconder a verdade, ou seja, para ocultar a adulteração da obra. E, além disso, esse fato tão lamentável na história do movimento espírita nos revela que interesses pessoais, interesses institucionais podem prevalecer em nossas atitudes em detrimento da fidelidade à doutrina espírita e do respeito que devemos a Allan Kardec. que esse fato histórico tão triste possa nos estimular a sermos mais vigilantes nas nossas atitudes, que possamos nos fortalecer para sermos fiéis aos ensinamentos da doutrina espírita e à memória de Allan Kardec, especialmente se temos alguma posição de influência, de liderança no movimento espírita. Estejamos vigilantes. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, ao Portal Oficial Chico Xavier, a Ismael Gobo, a Nuno Emanuel, a Revista Digital O Consolador, a Bruno Tavares, ao site Autores Espíritas Clássicos e a Tantos Outros Companheiros de Ideal Espírita no Brasil e em vários outros países. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. Agradecemos a todos de coração,